Olá pra você ligado aqui no Sobral Portal de Notícias, boa tarde a todos, estamos aqui ao vivo direto da areninha do espelho d'água aqui na cidade de Sobral, onde acontece agora aqui ao vivo, através tanto do Sobral Portal de Notícias quanto da rádio Coqueiros FM 95,3, a abertura da primeira Copa Amigos da Bola de Pênaltis. Como vocês podem ver aqui, já ao vivo aqui direto do campo do espelho d'água, os troféus, os troféus aí da primeira Copa Amigos da Bola de Pênaltis, premiação total aí de 2 mil reais e a gente passa agora a bola pra ele, Júlio Souza, o Homem Gol do Brasil. Valeu, valeu Thales Benizes, internautas do Sobral Portal de Notícias, nesse momento a gente faz aqui o chamamento das equipes que vão disputar a primeira Copa Amigos da Bola de Pênaltis, você vê nas imagens o perfilamento das equipes e a gente vai fazer aqui o chamado, nesse exato momento, é disposto às 14 horas aqui na areninha do espelho d'água, cidade de Sobral. A primeira equipe que a gente chama é o Logradouro Esporte Clube de Aracateaçu, representado aqui pelo Ariado Mesquita dos Reis e o Jean da Silva Feitosa. Estão presentes, levante o braço por gentileza, está ali a equipe do Logradouro de Logradouro Aracateaçu. Pedro Neto, me ajuda. Vasco do Mucambino, representado aqui pelo Francisco Breno Barbosa do Nascimento e também o Anderson Lima Monte. Cadê o Vasco? Pronto. Vamos aplaudir o Vasco do Mucambino. Pronto, beleza. Vamos. Mais uma equipe. Arial Cid de Santa Quitéria, representado, está ali os meninos, pelo Francisco Valdeci Firme e também o Francisco Wellington dos Santos Pereira. Confere. Mais uma equipe. Volta Redonda, Volta Redonda, representado ali pelo José Elis Elton, Feijão Lima e o Francisco de Eliton de Souza Lima. Então está aí, Volta Redonda. Mais uma equipe. Fluminense de Senado Sá. Cadê o Fluminense de Senado Sá? Fluminense de Senado Sá. Talvez o jogo é um pouco mais tarde. Chegou? Está na arquibancada, né? Venha para cá, meu filho. Vamos adentrar aqui. Fluminense de Senado Sá. Antônio Márcio Souza e o Antônio Jorge Querino Ricardo. De Senado Sá, o Fluminense. Vamos chamar mais uma equipe. O Estrelas Máster do Logradouro. Estrelas Máster do Logradouro. Cadê o Estrelas? Edivandro de Oliveira Santana e Valdo Ripardo Fernandes. Chegou ainda não? Mas nem vou estar chegando, nem vou estar vindo de carrinho de mão. Mais uma equipe. Criciúma de Mucambo. Criciúma de Mucambo. Já está ali no perfilamento. Está aqui representado pelo Francivaldo. Francivaldo Souza Silva e o D.D. Lima Magalhães. Confere. Mais uma equipe. Mais uma equipe. É o Guaracite do bairro Padre Palhano. Cadê o Guaracite do bairro Padre Palhano? Guaracite do bairro Padre Palhano. Aqui representado pelo Antônio Maicon da Silva Saraiva e o Antônio Charles de Souza. Cadê a turma? O Delo está chegando, né? Muito bem. Mais uma equipe. O Arsenal de São Vicente. O Arsenal de São Vicente. Mero Roca. Está aqui a turma. José Augusto Narciso de Souza e o Edvão Nascimento Pedro. Mais uma equipe com a sua dupla. É o City Master do Padre Palhano. City Master do Padre Palhano. Lá no final. Valeu, moçada. É o Francisco Roger Parante de Assis e o Diego Armando de Souza Cândido. Vamos apresentar mais uma equipe. Rádio Coqueiros FM. Sobral Portal de Notícias. Barcelona de Mubaba. De baixo. Está ali a turma. Antônio Maciel de Souza Silva. E o José do Patrício. José do Patrício Silva Neto. Então está aí. É de baixo, né? Mubaba de baixo. Futebol de maçapê presente. Mais uma equipe. O Tio Renegados. É isso? Cadê a moçada? Está ali. Pronto. O Francisco Tadeu Lopes do Nascimento e o Josué Tomás Soares. Sejam bem-vindos. Boa sorte. Mais uma equipe. Cachoeiro Futebol Clube. Cachoeiro Futebol Clube já presente. André Luiz Campos Souza e Gessé de Lima. Cidade Caridé. Não é isso, moçada? Caridé. Mais uma equipe com a sua dupla. Vamos chamar. Asa de Ouro de Maçapê. Asa de Ouro de Maçapê já marca a presença. Francisco William Martins Carvalho. E também José Crisóstomo Ricardo Fidelis. Mais uma equipe. Bahia do Assentamento Groaíras. Bahia do Assentamento Groaíras. José Filho Vasconcelos Souza e Osmar Pereira Menezes. Sejam bem-vindos. Mais uma equipe. Com a sua dupla. São Paulo do Recanto 1. São Paulo do Recanto 1 já marca a presença. Romário Caetano da Silva e José Flávio Carneiro. Mais uma equipe. Pedrão Esporte Clube. Pedra de Fogo. Cadê o Pedrão? Pedrão. Seu dia vai virar que bancada, né? Pronto. Daqui a toma do Pedrão. Romário Vasconcelos do Nascimento. E o Antônio Eduardo Batista de Souza. Vamos chamar mais uma equipe com a sua dupla. Bahia do Corte do Ananás. Massapê. Cadê o Bahia? Pronto. Está aqui o Bahia. Giovanni Neves Souza e Robson Alain Carlos de Farias. Seja bem-vindo. Mais uma equipe. Rio Verde de Meruoca. Rio Verde de Meruoca. Está aqui a moçada bem aqui em frente à nossa base. É o André Sabino Viana. André Viana e também o Claudemir da Silva. Mais uma dupla. Mais uma dupla. PSG da Carmo Holândia. PSG da Carmo Holândia. Seja bem-vindo. Raimundo Lopes do Nascimento. E Matheus Araújo Albuquerque. Mais uma dupla. Com a sua equipe. Novo Santos do bairro Ciaçabóia. Sobral. Novo Santos do bairro Ciaçabóia. Sobral. Cadê? Cadê Sobral? Não chegou ainda. Turma lá da Meruoca chega. Uma data. A turma do Sobral chega depois. A Riego. Leandro Alves Bernardo. E Antônio Johnny da Costa Silva. Pois não é? Vamos nessa. Cruzeiro de São Joaquim Jordão. Cruzeiro de São Joaquim Jordão presente. Rodrigo Sales Pereira. E o Diogo Sales da Silva. Seja bem-vindo. Mais uma equipe. City do Padre Palhano. City do Padre Palhano. Beleza. Clayuto de Souza Alves. Coleraço. Edivani Rodrigues Lopes. Mais uma equipe. Novo Esperança de Massapê. Novo Esperança de Massapê. Do pé da serra, né? Vai de Massapê mesmo? É, Massapê. Aristides Rodrigues Queiroz e José Denilson de Souza Miguel. Para você que está chegando agora no Sobral Portal de Notícias. Nós estamos aqui ao vivo direto do Campo do Espelho d'Água. Onde acontece a abertura da primeira Copa Amigos da Bola de Pênaltis. São 32 equipes aí em busca do troféu de campeão Chaveiro Dois Irmãos. Pronto, já se encontra José Willian Nascimento de Souza e Francisco Delivrando de Souza Pereira. Mas tem Souza na Estaloni. Vamos nessa. Mais uma equipe. Flamengo da Boa Vizinhança. Vizinhança. Cadê o Flamengo? Pronto. João Carlos de Mesquita. Ele vem, é diferente. Ele é goleiro e batedor. Vai dar o show. Vamos nessa. Parabéns. Mais uma equipe. Juventude de Rafael Arruda. Juventude de Rafael Arruda. Dora Nildo Costa Lima e Francisco Hélio Costa Melo. É, segundo eu recebo aqui na interna, aonde passa e arrasta tudo, essa dupla aí. Vamos aqui. Vai começar já, já. Atlético de Conceição 2 Santana. Atlético de Conceição 2 Santana. Vitoriano Cordeiro de Lima e José Alessandro de Souza. É o clube sócio aqui da Tóquio do Esporte. Mais uma equipe. Espaço Jovem de Bom Jesus. Cadê? Está ali. Espaço Jovem de Bom Jesus. De onde é Silvestre? Espaço Bom de Jovem de Bom Jesus. Mucambo. É Mucambo. É isso. Renato Feijão de Lima e Jeremi Aymar Lopes Aguiar de Souza. Nome grande. E as duas últimas duplas para encerrar. Amigos de Caracará. Amigos de Caracará. Está ali o amigo de Jesus. Antônio de Jesus Lima da Silva. E Alexandro Freitas Duarte. E a última dupla é o Botafogo de Senado Sá. Botafogo de Senado Sá. O Ari Vasconcelos Marques de Esportista. E Antônio Alex Genuário Silva. Então vocês, né? Uma salva de palmas para todos, né? Vamos aplaudir. É a primeira Copa de muitos que virão. Amigos da Bola de Pênalti. SS Publicidade. Aproveitar aqui as nossas empresas, né? Chaveiro Dois Irmãos. Troféu de Campeão. Temos restaurante Peixarim Barrigudo. Multipedras. Frigorífico. Bom preço. Ainda Casa das Sobremesas. Tamires Menezes. Personal Trainer. Reboque 24 horas. Sobral. Reboque Sobral 24 horas. E a Motopeças. Dom José. Realização SS Publicidade. Toca do Esporte. Coqueiros FM. Sobral. Portal de Notícias. Prefeitura Municipal de Sobral. Também nos apoiando. Secretaria do Esporte. Silvestre. Alguma palavrinha rapidamente. Vamos ouvir aqui o Silvestre. Vamos ouvir agora o diretor da SS Publicidade de Sobral, que é a realizadora da primeira Copa Amigos da Bola de Pênaltis. Troféu Chaveiro Dois Irmãos. Com a realização da SS Publicidade e da Toca do Esporte, Silvestre Stallone, diretor da SS Publicidade, vai falar agora. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, Júlio. Os amigos presentes, esportistas da região norte. Eu queria agradecer a todos, certo? Agradecer e dizer da credibilidade de vocês com a gente, né? Porque desde que a gente abriu as inscrições aqui desse torneio, dessa Copa, né? Eu recebi muitas ligações e alguns querendo vir, mas era o horário de trabalho, ou estava em jogo, né? Numa partida de futebol, que os campeonatos que estão rolando aí, ou com fraternização. Alguns não tinham o cartão de vacinação, né? Que no início a gente solicitou isso. E assim, como a pessoa da saúde exigiu, nós pedimos. Eu acho que aqui era para ter 64 equipes, certo? Do que eu fiz a contabilidade e do que a gente não pôde escrever, certo? Por essas situações. Eu peço desculpa aos que não estão aqui devido a esses problemas, mas assim, é questão de saúde, né? A gente tem que seguir o protocolo. E eu só tenho a agradecer a todos. Agradecer, como o Júlio já falou, os patrocinadores, né? Mas eu quero enfatizar aqui o Chaveiro Dois Irmãos, né? O Glerto, a Graça Ivânia, o restaurante de peixaria O Barregudo, a Multipedras, do Johnny, o Frigo Amigo Compreço, a Casa da Sobremesa, a TM Personal Trainer, o Reboque Sobral 24 Horas, nosso amigo Fábio e a Motopeça Dom José. Como vocês já sabem, a realização desse evento é da SS Publicidade, da Toca do Esporte, com o apoio da Rádio Coqueiros, do SPN TV, de Sobral Porta Notícias, que está aqui presente. E o apoio também da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Agradecer aqui o nosso amigo Eugênio, agradecer o Pedro e todos que fazem a secretaria, né? Que quando nós solicitamos esse espaço, eles prontamente atenderam a gente, né? O nosso ofício. E eu só tenho a agradecer a todos. Então, vamos começar. Eu disse para todo mundo que começasse às 14 horas, porque se eu dissesse que era 15, vocês iam chegar aqui às 16. Então, assim, 15 horas, faltam 7 minutos, nós vamos começar, certo? Nós vamos usar os dois lados do campo, certo? Vai ser 8 jogos do lado e 8 do lado direito e 8 do lado esquerdo, certo? Eu acho que aqui até às 17 horas, eu acho que a gente dá para matar tudo aí, certo? Agradecer a arbitragem, certo? O Neném, o Delegado, o Dedé da Noca, nosso amigo Cláudio Lavandeira e o meu amigo Márcio ali, né? Obrigado aí pelo apoio também. E vamos, Júlia, só solicitar as pessoas que não é batedor nem goleiro, que saiam, fiquem aqui fora, certo? Na parte da arquibancada. Aqui só vai ficar dentro, só quem vai bater e receber. Ok? Tá certo? Muito obrigado aí. Tá então, os aplausos dos batedores, também dos goleiros. Essa é a primeira Copa, amigos da Bola, de pênaltis. Anuncia a primeira equipe, né? De 2 mil reais. Premiação total, só lembrando que do primeiro ao quarto colocado serão premiados. Inicial, aí com prêmios em dinheiro, troféus e bola também. E o primeiro jogo, vamos aqui anunciar, para dar início à Copa, amigos da Bola, de pênaltis. Vamos anunciar agora o primeiro jogo da primeira Copa, amigos da Bola, de pênaltis. Troféu Chaveiro, dois irmãos. Para falar da premiação, esqueci do principal, né? A premiação aqui é 2 mil reais em dinheiro. O primeiro lugar leva mil reais, uma bola e o troféu, que está aqui já. O segundo lugar leva 500 reais, uma bola e o troféu, de segundo colocado. O terceiro lugar leva 300 reais, a bola e o troféu. E o quarto lugar também vai levar 200 reais, a bola e o troféu, certo? Então, vai ser quatro contemplados aqui nesse campeonato, certo? Geralmente, o pessoal só contempla o primeiro e o segundo lugar. Eu gosto de ir do primeiro ao quarto, né? Porque, pô, você vem lá da sua cidade de estante, 50, 30, 50 quilômetros, e chegar aqui levando o troféu de quarto lugar, paga botar lá na estante, né? Ainda levar 200 e uma bola, é show, né? Tá certo? Então, só agradecer mais uma vez a vocês aí. Ô, Júlio, pega o microfone que é teu, macho. Vamos começar, vamos começar o jogo. Falta quatro minutos aí, baixo três. Vamos lá, daqui a pouco, então, teremos o início da primeira Copa, Amigos da Bola, de futebol. Vamos conferir os confrontos agora. Primeira Copa, Vasco do Mucambinho. Vasco do Mucambinho é o primeiro time que vai enfrentar. Na esquerda, né? Na trave esquerda aqui, Vasco do Mucambinho já pode se posicionar. Vai chover aqui, é? Eita, rapaz. É. Vasco do Mucambinho e Volta Redonda. Vasco do Mucambinho e Volta Redonda. Na direita aqui, Pedro? Vamos disputar aqui na trave. Pessoal do Vasco e na direita, viu? Na trave direita. Pessoal do Volta Redonda. Você vai acompanhando aí nas imagens do Sobral Portal de Notícias. No lado da bandeira faz ali o acompanhamento. Aqui ao vivo, direto do campo do Espelho d'Água. Vamos ser aí. A outra dupla agora, do lado esquerdo. Amigos de Caracará. Amigos de Caracará. É de um distrito aqui de Sobral. E o Botafogo da cidade de Senador Sá. Temos aí, então, os dois primeiros confrontos da tarde. Só lembrando que ambas as partidas vão acontecer simultaneamente. Enquanto a partida é realizada do lado esquerdo, como você vê nas imagens do SPI em TV, a outra partida é realizada aqui do lado direito. E a gente vai continuar por aqui acompanhando. Daqui a pouquinho voltamos aqui direto do campo do Espelho d'Água. Ao vivo, aqui para o Sobral Portal de Notícias.com.br A gente vai acompanhar apenas aqui as duas primeiras batidas para a gente poder encerrar e daqui a pouco voltamos com mais informações. Vamos pedir para o pessoal sair, né? Quem está ainda dentro do campo, né? Vem aqui para o Alambrado, por gentileza. Deixar só as equipes que vão realmente dar início à Copa, amigos, a bola de pênalti. Pessoal se retirando. A nossa direita, o Vasco Mucambinho. E aí o Volta Redonda. Volta Redonda com José Liselto e o Francisco Dielito. E o Vasco com Francisco Breno na parada e Anderson Lima Monte. A nossa esquerda, Amilson Caracará com o Alexandre Freitas e o Antônio Jesus. Já apostado. Já autorizados as duas primeiras cobranças. E nesse momento começa, né? Começa a Copa, amigos, a bola de pênaltis. Iniciado então a Copa, amigos, a bola de pênaltis. Já temos aí o primeiro gol da tarde de hoje. Ali já teve um gol convertido já. Já tivemos uma bola para fora, né? Aqui do lado da equipe do Volta Redonda. Também desperdiçada pelo lado ali do Vasco, do Mucambinho e também do Volta Redonda. Solicitando bola ali, viu? Bola. Vamos nessa. É a Copa, amigos, a bola de pênalti. E agradecendo ao público que marca a presença. As arquibancadas do Espelho d'Água. Se a bola murchou é só encher, né? Só trocar. A gente vai acompanhar aqui de pertinho. Eita. As cobranças do pênalti aqui do lado do Vasco. A equipe do Vasco vai enfrentando o Vasco que colocou a sua primeira cobrança para fora. Só lembrando que são cinco cobranças. Tivemos aí uma conversão do Volta Redonda. Pipoca, né? Na batida. E aí tivemos o primeiro pênalti da equipe do Vasco sendo perdido pelo Anderson. A gente vai acompanhar aqui a cobrança do Vasco. Aí o Anderson vai para a cobrança. Gol da equipe do Vasco. Por enquanto, um a um entre Vasco e a equipe do Volta Redonda. Volta Redonda fez um gol. Vai fazer a sua segunda cobrança agora. E o Vasco perdeu a primeira cobrança e converteu a segunda. Dois a um aí para a equipe do Volta Redonda. A gente vai acompanhar agora, aqui do lado esquerdo. A gente vai acompanhar aqui do lado esquerdo agora, a disputa entre Botafogo e Senador Sá. Mais uma partida aí em andamento. Só lembrando que são duas partidas simultâneas. O Vasco do Mucambinho já se prepara. Vasco do Mucambinho contra a equipe do Botafogo e Senador Sá. A gente vai acompanhando aqui do lado esquerdo do campo do Espelho d'Água. Só lembrando que são cinco cobranças para cada jogador. Está aí o Amigos de Caracará vai fazer a cobrança agora contra o Botafogo de Senador Sá. Espalma aí o goleiro. Espalma o goleiro aí do Botafogo de Senador Sá. Vamos agora à próxima cobrança da equipe do Botafogo. Por enquanto, dois a um para a equipe do Amigos do Caracará. A gente vai acompanhando as outras partidas por aqui. A gente vai voltar aqui para a nossa base, onde vamos encerrar nossa primeira live por aqui. Abraçando a todos que estão conosco neste momento, através do SPN TV. A gente vai mostrando aqui os outros batedores. A gente está mostrando aí para você os outros batedores. Os cobradores e goleiros das equipes que vão concorrer a dois mil reais em dinheiro pela primeira Copa Amigos da Bola de Pênaltis. Troféu de campeão aí. Troféu de campeão, chaveiro, dois irmãos. Vice-campeão, restaurante e peixaria o Barrigudo. Terceiro lugar, multipedras. E o quarto lugar, reboque. Sobral, 24 horas. Daqui a pouco nós voltamos aqui, direto do campo da margem esquerda, para mostrar como é que está o movimento. Aqui pela primeira Copa Amigos da Bola de Pênaltis. Eu sou Thales Menezes e este é o Sobral Portal de Notícias. Credibilidade na informação. Ando lá, mano.